E aí, gente? Dá oi! Dá oi, pessoal! O que a gente vai fazer hoje, Luísa? Ela tá achando que a gente vai andar pra lá e pra cá. Mas a gente vai voltar pra nossa casa agora, porque hoje vai ter o quê? Tour do apartamento. Foi engraçado a gente que tu falou. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer um tour pelo nosso apartamento aqui nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, a gente mora na Carolina do Sul, em uma cidade chamada Charleston. E agora a gente vai mostrar o nosso apartamento, que custa quanto, amor? Mil... Mil quatrocentos. Mil quatrocentos dólares. Um apartamento de mil quatrocentos dólares. Bora entrar, bora entrar. Vocês vão ver o que a gente paga por mil e quatrocentos dólares aqui, bora. Isso aqui é o nosso apartamento. Quando você entra, vem pá! Uma foto. Uma foto de uma árvore, que agora que eu percebi que é um pouco assustador, né? É, realmente. Uau! Eu nunca mantei que é assustador. É assustador. A tua mãe que me deu. Traduz aí pra mim, amor, o que significa isso aqui, vai. Ah, as raízes de uma família... Não. Tu não sabe mais inglês, meu filho? As raízes de uma árvore de família... Hum... Ah, começa com o amor de duas corações. Awww, que lindo! Fofinho. Só que eu tenho que tirar... É, a árvore é um pouco assustador. Mas tudo bem. Chegamos aqui no nosso AP. Vocês podem ver que tem uma entrada aqui com um tapete muito fofinho até, todo cheio de flores que eu amo. E como vocês ouviram, quando eu entrar tem segurança aqui. Ah, é? Tipo, todos os padamentos têm isso aqui. É, toda vez que você abre a porta, ó. Ó. Faz uma zoadinha. É isso aqui, né? Essa coisa de segurança. A gente gosta muito disso. Então, se alguém arrombar, vai apitar, né, amor? Vai. E é muito seguro. E aqui também tem, ó. Caso eu queira chamar a ambulância, eu aperto esse botão. Caso eu queira chamar o bombeiro, eu aperto esse botão. Caso que eu queira chamar a polícia, eu aperto esse botão. Então, é uma coisa que eu gosto muito aqui. Isso aqui, gente, é onde a gente senta e tem nossas refeições. Mentira, a gente nunca comeu aqui. Ok, duas vezes a gente já sentou aí. Só contei visita, porque a gente quer fazer aquelas famílias, sabe, tradicionais. Que sentam na mesa e comem. Mas é mentira, a gente come tudo no sofá. Eu acho que a primeira vez, amor, que a gente mudou, a primeira vez que a gente jantou, quando a gente mudou pra cá, foi aqui nessa mesa. Foi mesmo? Mas depois disso, foi ali no sofá. Foi no sofá e por aí vai, né? A gente nunca usa isso, então você tá de peito mesmo, mesmo. A Wendy gosta muito de plantas, eu também. Então, eu acho muito bonito esses plantas aqui. Tem essa aqui, eu não sei como descrever isso, mas... É um quadro. É um quadro bonito de metal aí. E esse aqui é meu quadro preferido, sobre a família. Tem uns palavras bem bonitas nele com o nosso rosto ali, lá atrás, nosso fosto. A gente tá tão jovem nessa foto. Ah, realmente, isso foi bem no nosso... Como chama? 2015, nosso noivado. Nosso noivado, aí a palavra é certa. As plantas são falsas, porque eu gosto de planta, mas não nasci com o dom de cuidar de planta. Toda planta que eu pego morre, gente. É sério, é uma coisa assim triste. Porque eu amo planta. Até um cacto morre quando eu tô... Sério, até um cacto morre comigo. É uma coisa assim, ó. Deu água de mais humor. Ah, mas em compensação, minha irmã gêmea é muito boa com planta. Ela é boa. Então, é isso aqui, a nossa copa, né, que fala. Copa. É copa que a gente não usa. Essa porta aqui é onde a gente guarda os nossos sapatos e coisas aleatórias, como bolsa, aspirador de pó, uma coisa pra encher pneu de bicicleta, que eu não sei porque a gente tem, porque a gente não tem bicicleta, mas é útil, né? Uma impressora e, olha aqui, essa bolsa aqui que o Jonas guarda nos sapatos mais caros dele, que é muito boa. É do BagSmart. A BagSmart nos ajuda muito a manter a nossa casa organizada, gente. Eles nos deram muitas bolsinhas que, sério, eu vou mostrar pra vocês. Mas olha aí, os sapatos chiques, que de amor. Aí, deixa meus sapatos bem limpinhos e bem organizados, né? É, porque se deixar ali a luz, eu pego. É. Aqui é onde eu passo a manhã quase toda editando os vídeos pra postar no canal. Inclusive o Jonas tá editando o vídeo aqui, né? Do teu trabalho das casas. E esse aqui é o que eu tinha especial pra gente. Aqui tem o quê? Livros e dinheiro e... Um panda cheio de moeda. Um panda cheio de moeda. Cometa e um monte de Dragon Ball. Esse aqui é o meu lugarzinho, porque é bem alto e quase ninguém olha lá cima, então... É lugar pra eu colocar a minha coleçãozinha aí. Tem até uma tartaruga ninja ali, olha. E o Harry Potter também. Tem. Esse aqui, gente, é o local onde a gente passa, sei lá, a maioria do nosso tempo. É nessa sala onde acontece os vídeos, acontece tudo, tudo. A gente vive aqui, a gente mora aqui, nessa sala. A gente até dorme aqui. Eu nem tô zoando. Todo dia a gente dorme aqui. Aí o Jonas acorda, pega ele e coloca na cama. Mas, né, Lulu, a gente vive nessa sala. E eu tento o máximo deixar confortável e simples, porque eu não gosto de muita coisa. Então é só um sofá, uma poltrona e um tapete fofinho pra sentar. E é só isso. Eu acho bem confortável. Só tem nossos três aqui, então é bom, né? E normalmente esse puff aqui fica aqui. Mas hoje eu coloquei aqui porque a gente tá fazendo tudo na casa. E essa árvore aqui também é falsa, porque ninguém aqui, a mãe, cuidar de planta. E aí a gente só limpa, tira a poeira e pronto. E dentro desse puff tem cobertor. Quando a gente deita, a gente pega um cobertor e fica na sala jogada, como sempre. Aqui eu tento deixar bem simples pra Lulu, porque ela vive brincando aqui. Ela tira isso daqui, sabe? Joga isso aqui nas pessoas e esbagaça o quadro. Olha só como já tá tudo arruinado. Já tá tudo quebrado ali. Mas eu nem vou trocar a decoração porque a Luísa tá naquela fase de pegar tudo, jogar tudo. Então eu deixo todo mundo aqui bem simples. Olha a família do Jones. Ponto branco, miserável. Esse foto é antigo. É. Já faz um tempo. Uau. O Jesus aqui que a Luísa quebrou. E mais ainda fica aqui, né? Né, Lulu? Jesus, né? Ainda bem que aqui é carpete, viu? Porque a Luísa já teria quebrado o celular, Jesus, um monte de coisa. Esse aqui é o cantinho de castigo da Lulu. Quando ela faz alguma coisa de errado, ela senta aqui e vai refletir sobre suas coisas de errado. É isso aí? Olha. Amor, ela até imitou a gente. Até imitou. É, quando ela faz alguma coisa de errado, ela senta aqui e reflete pelos seus erros, né, Lulu? E a gente faz assim com ela. É, a gente é mocinha, não pode. Amor, ela sentou e já foi fazendo o que a gente fez com a conversa. Pois é. Ela já sabe que aí é o lugar do castigo. Mas não tá de castigo agora, então pode sair. Essa é a nossa TV que a gente comprou no Black Friday por 300 dólares, né, amor? É. Foi um bom conto. Muito bom. Tá ligado, né? Tá. Tá meio azul. Tá, tá ligado. A Luísa gosta de subir aqui, e ali, e ali, e todos os lugares da casa. Uau. E ela também já caiu aqui, já caiu ali. Já caiu em todos os lugares também. Como eu disse, ainda bem que tem carpete. Cuidado. Você tá organizando ou desorganizando a casa? Tenho mais uma planta falsa, e que combinou certinho com a nossa planta. De 100 mil inscritos. E aqui tem esse meu difusor, acho que é assim que fala, de óleos, que eu deixo com um cheirinho bom. Agora tá um cheirinho de lavanda. Hum, eu amo esse cheiro. É muito bom. Deixa a casa inteira cheirosa. Tcharam! Ah! Olha, tem um frango. Um frango. O que a gente tem aqui? Uma bola que dá a resposta. Bem organizada. Todo mundo tem que ter uma gaveta que não sabe onde colocar as coisas, né? É, aqui tem... Essa gaveta aí. Tem, olha, tem coisa de negócio... Grampiador. Grampiador. Tem termômetro. Uhum. Tem uma formada vaginal. O que tem... O que tem uma formada vaginal? Então, como eu disse, essa gaveta que ninguém sabe. Ok, eu não coloquei. Não sei. E aqui tem muita coisa também, olha. Aqui tem livros e também tem os óleos para o... Difusor. Difusor ali. E olha só essa bolsinha também da VetSmart. Eles nos mandaram essa bolsinha maravilhosa. E essa aqui eu acho que é uma das minhas preferidas. Ah, não. É outra que é a minha preferida. E olha, gente. Esses fios aqui, eles ficavam todos soltos por ir pela casa. Uhum. Se estragando. E eles nos mandaram essa bolsinha aqui que dá pra organizar muito bem todos os fios e manter a casa organizada. Eu sou a pessoa que eu gosto muito de bolsas e caixas. Eu amo. Olha isso aqui. A minha sogra me deu também. E aqui fica todos os meus segredos. Mentira. É... Lembranças. Deixa eu ver. Não, amor. Sai. E a VetSmart nos mandou essa aqui também. Que a gente gostou muito. E mantém todos os fios que antes ficavam jogados aqui ou na sala bem atrasados, né? Uhum. Cozinha aqui. Eu amo essa cozinha. Sério. Gosto muito. Muito, muito, muito. Aqui nós temos uma pia. Né? Uhum. Uma máquina de gelada. E é... Olha, eu não gosto muito de fazer essas coisas. É engraçado porque, tipo, aqui é pia, geladeira. E a geladeira e o foguinho, que é isso. Essa aqui nós temos uma máquina de lavar e secar louças. Que tá cheio de louças. Que é bom. Temos um liquidificador. Essa é maravilhosa. É, esse aqui é muito bom. A gente pegou numa promoção também, né? 50 dólares, meu. Adoro promoção. E tem isso aqui que a gente ganhou no casamento. Foi. E a gente ganhou a torradeira, né? Foi. E faz torrada. Acho que isso é o presente mais comum que as pessoas aqui nos Estados Unidos ganham no casamento. Após, eu nunca vi uma torradeira no Brasil. É mesmo? É. Aqui tem o fogão. Aqui ele é diferente porque ele não é de gás. Ele é elétrico, né? Um fogão elétrico. Ele esquenta aqui. Micro-ondas bem em cima do fogão. Que eu achei estranho quando eu vi assim a primeira vez. Mas agora eu acho normal. E minha fabulosa decoração, que não tem nada a ver, né? É um pote vazio, uma... Mas é bonitinho, mãe. É bonitinho, né? E três potes vazios também. Outra planta falsa. Falsa. Mas olha que bonitinha é essa. Lulu! Você tá parecendo uma velhinha! Você tá parecendo uma velhinha, Lulu! Tá comando? Não é assim, doida. Tá deixando tudo embaraçado. Não é assim, doida. É assim, ó. Ó. Tá. Aqui em cima temos mais algumas plantas de decoração. Aham. A minha prima achou esquisito isso. Foi? Tipo, por que tu tem uma planta no teu armário? E eu acho pra combinar, tá? É, eu acho bonitinho. Também, né? E aqui, amor, essa porta. Ah, nossa comida. Tadá! Comida! E é isso aí, só comida, né? Só comida. É, só comida. E aqui está o nosso quarto, que é um segredo. Porque eu tenho certeza que vocês nunca viram o nosso quarto. Eu tenho certeza que eu tenho certeza disso. Então eu vou te revelar o nosso segredo. Porque aqui é o nosso quarto. Com, que também tem, o cobertor. Que eu aposto que ninguém nunca viu. É o meu cobertor de cama. Sério, que eu tenho certeza disso. É muito original também. Bora lá? Tadá! Vai, Dudu, pula! Quer pular? Vai, Dudu, pula, né? Olha os bracinhos. Ai, que fofinho! Vocês já viram uma planta dentro do quarto? Que eu coloquei uma planta falsa dentro do quarto. Eu achei que combinou, olha. Ficou tão bonitinho. Eu achei que combinou. Também acho. E essa é a nossa penteadeira. Que a gente pegou numa promoção. Porque tava todo arranhado assim, né? E aí a mulher vendeu pela metade do preço. E aí, eu só coloco essa coisinha aqui. Esconde. E... O que foi? Ela só quer dançar, essa menina. Vai, Luliu! Vai, Luliu! Vai, Luliu! Vai, Luliu! Vai! O que é que ela tá fazendo, amor? O que é que ela... O que é que a Sarina tá fazendo? Tá doida? Eu tenho ideia de mentir, que eu ensinei essa. Você ensinou, com certeza, né? Vou mostrar pra vocês o nosso banheiro aqui rapidinho. Olha aqui o nosso banheiro. Essa luz aqui, às vezes, assusta. Porque tem horas que a gente tá tomando banho e do nada, e lá, puf, desliga. É, assustar duas vezes. Aqui tem o sugador de pum, que é o que o Jones fala, né? Que quando alguém caga, liga isso aqui. E aí, quando isso aqui tá ligado, todo mundo sabe que a pessoa cagou. E aqui está o closet de produtos, de cabelo, toalhas e papel higiênico, porque aqui a gente usa muito. E tem muito de caixas, porque eu gosto muito de colocar as coisas aleatórias em caixas, porque assim eu sinto que tá mais organizado, sabe? Em falar nisso, tem outra bolsa aqui da BagSmart, que essa aqui é pra viagens, né? Se eu não me engano. É pra viagens e pra banheiro também. Tá organizado. Faz assim, olha. Ah! Amor, bem que a gente vai viajar, vamos levar isso, olha. Dá pra organizar tudo. Ai, amor, que lindo! Tem todas as coisas aqui de barbear, e aí tem suas coisas aqui. E aqui os pentes de cabelo. Pentes ali em cima. Ai, que legal. Olha, gente. Que legal, ó. Fio dental, absorvente diário, muita coisa aqui. Muito legal. Eu sinto que tá muito mais organizado, porque antes a gente deixava isso tudo nas gavetas, e agora a gente deixa aqui e fica bem mais organizado. Ah, meu quarto tá muito arrumadinho, gente. Tá muito bonitinho. Gostei, gostei. É, a gente limpou hoje, então tá muito mais limpo. Esse aqui é o nosso closet, a Luísa já tá indo pras maquiagens. Todos os dias, quando ela vê essa porta aberta, ela pega as maquiagens e faz bagunça. Né, mocinha? Esse aqui é o closet. Ele, a gente ainda tá tentando deixar arrumado. Tá uma bagunça. Não tá uma bagunça, mas não tá do jeito que eu gostaria que eles tivessem. Aqui fica minhas caçolas, e aqui fica algumas coisas aleatórias do Johnny's. Aqui são meus perfumes. E olha só, eu amo esse perfume. É tão bonitinho, da Victoria's Secret. Mas eu quase não uso, porque eu tava grávida e fiquei enjoada dele. Essa aqui é uma área reservada só pras minhas coisas, né? E aqui eu deixo algumas bijuterias. Aqui eu deixo maquiagem. Nessa caixinha aqui, porque eu sou a doida das caixas, eu guardo relógios. Nessa gaveta também é cheio de bolsa. Tipo, muita bolsa. Olha só. Eu tenho muita bolsa mesmo, que eu guardo porque eu gosto de bolsa. Não sei porquê. Tenho que me livrar disso depois. Caixinhas também. E mais caixinha. Caixinha dentro de caixa. E mais uma bolsa da BagSmart. Essa aqui foi uma bolsa da BagSmart. Eles me mandaram, gente. E sério, eu amei essa bolsa. Olha essa cor. Eu amo essa coisinha. É bem do seu jeito mesmo esse cor. E olha só, aqui é pra guardar as suas joias, né? Joias, entre aspas, porque eu não tenho joias. Mas eu guardei as mais importantes pra mim. Que eu acho que foi a Maria que tu me deu. Ou que foi a Amigas que me deu. Olha, essa aqui foi a Claudia que me deu. Essa aqui foi a Gabi que me deu. Essa aqui foi a Bibi, a minha prima que me deu. Essa foi tu. Essa foi tu. Olha, amor, esse anel aqui que tu tá afogado que me deu. Todos esses anéis. Então aqui é lugar pra pince, aqui é lugar pra anel. Pince não, brinco. Ah, o brinco. Tá. É, é. Olha que lindo essa bolsa. Mantém tudo organizado, olha. E aí, colar. Coladinho, olha só. Fica muito organizado. E aqui eu guardei as minhas pérolas. Uh. Ai, de minhas pérolas de 5 dólares. Olha, meus relógios caríssimos também, gente. São tudo no marco aqui, tá? Tem vários bolsos, tem... É muito bom isso aqui. Fica uma coisa assim, bem organizada mesmo. E, pessoal, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pra você obter essa bolsinha aqui da Begsmart. E eles vão deixar também um código de desconto que vocês podem usar e pra obter desconto. Eles mandam pro Brasil, né, amor? Uhum. Eles mandam pro Brasil e é sério, eu super amei essa bolsinha. Então, clica na descrição do vídeo pra saber mais sobre a Begsmart. E é isso. Muito obrigada, Begsmart, por patrocinar esse vídeo. Aham, mocinha. Você tá fazendo a bagunça? Uhum. Ela tá separando pra depois fazer a bagunça. Uhum. Eu já sei como ela é. Eu tô gravando, viu? É, ela separa... Tá separando qual que você vai colocar na boca, qual que você vai se desenhar, né? Outro dia eu peguei tudo isso aqui dela preto, olha, porque ela tava com medo das minhas maquiagens. Ok, mamãe, vamos organizar agora, ok? Estamos indo pro quarto da Luís agora. Uhum. Tem que passar por aqui. É um pouco longe do nosso quarto. Quer mostrar, Lulu? O seu quarto? É, eu que falei ali. Olha só, ela colocou na altura dela. Ela colocou, né? Meninos não entram, porque é o clubinho das meninas. Esse é só o papai. Ah, ok. Aqui é onde a Lulu dorme. Uhum. Aqui, assim. É. E esse mosquiteiro aqui é só pra enfeite, porque eu acho que a gente nunca usou ele. É. Né? Não tem muito mosquito aqui, né? Não, não tem. Dentro do apartamento não, mas lá fora é muito baratona, voadora. É, senhor. Aqui fica os produtinhos de beleza da Lulu, que é a pomada pra assadura, um óleo pra pele seca e um talco. Ah, o que? Tá com vergonha que a mamãe tá mostrando isso? O que? Ficou com vergonha do seu talquinho pra bumbum? Acho que cada bebê tem um talquinho de bumbum. É. Aqui é a areazinha pra Lulu brincar, tem um monte de brinquedinhos, ursinhos. E aqui ela desenha, né? Olha o desenho dela. Já fez um desenho hoje? Olha, que desenho bonito, Lulu. Ó, ela tá indo sozinha, amor. Isso! É, acho que ela ficou com medo. Esse aqui é o banheiro de visitas pelo público, né? Ó, quando alguém vem aqui usar, usa o banheiro. E aqui tem um closet secreto que eu guardo coisas aleatórias, tipo toalha, tela verde, areia cinética... Olha, eu tinha esquecido que tinha isso. É, os orbes que a gente colocou aqui na banheira. Legal. E aqui é onde a gente lava a roupa, saca a roupa. E aí quando fecha a porta, abre a porta, a gente fica preso aqui. Fica. Pronto. Olha aí. A máquina de lavar e a máquina de secar. E fica algumas coisas de limpeza ali, uns produtos. Ah, e só pra não esquecer, temos uma varandinha aqui também. Olha só, uma varandinha. E... É só isso aqui mesmo, olha só. Eu coloquei umas coisinhas de bambu que quando o vento bate faz uma zoadinha. Mas esse é pebinho, não faz muito. Queria um bem alto pra atormentar os vizinhos. A gente faz... Isso seria legal. Sou da natureza. Mas então é isso, pessoal. Nós vamos terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like nesse vídeo. E se você é novo aqui, gente, se inscreva no canal. Dá um beijo, dá um beijo. Como ela faz o beijo dela. Tchau, gente.